o salve seus maravilhidos seja muito bem-vindo mais um vídeo aqui no canal nesse vídeo aqui vamos estar mostrando aí como vocês podem aqui tá faturando a graninha no galaxy que acabou de ser lançado desde já deixa seu like se inscreve no canal lembrando que eu fiz um vídeo anterior aí gente mostrando como é que você faz a conta tudo certinho então você que assistiu o vídeo que eu postei agora pouco né então saiba que esse vídeo aqui vai te deixar aí muito muito satisfeito aí caso você vinha jogar lembrando que eu tô jogando o jogo desde o primeiro dia beleza e vamos lá gente olha não esquece de colocar meu código caso você vinha jogar o jogo e venha curtir venha gostar entra no nosso clã aqui cara nosso planta bem forte né eu tô jogando bastante tempo aqui e mesmo a gente tá aqui com pouco tempo né de jogo né que a gente começou no primeiro dia de jogo por volta de meia-noite sendo que o jogo lançou 8 horas da manhã eu ainda tô aqui no top 24 do nosso número preferido a gente tá indo muito bem e a nossa aliança aqui rapaz a nossa aliança aqui que a gente tá até que o nosso querido r a lindo já tá no top 7 aqui o que cadores então a gente tá subindo a gente tá indo muito bem então não esquece tá curtindo o jogo gostou vai ficar forte entra nosso grupo telegram e vem fazer parte aqui da aliança severa eu joguei o jogo eu já entendi algumas coisas aí cara o que eu não tô conseguindo entender é como eu vou farmar como eu vou ganhar uma grana no jogo jogo rapaz de maneira e fit to play como é que eu vou conseguir essa moeda rapaz essa tal de nemo aí vai essa tal de nem mãe onde é que eu vou conseguir como é que eu vou ganhar o dinheiro no jogo aí é só com essa moeda olha primeiro lugar a gente você não precisa ganhar um dinheiro no jogo só com a moeda mesmo né eu acho que no início né acho que vai ser o menor das suas preocupações eu acredito que você vai conseguir ganhar no início caso você queira criar várias conta aí eu criar uma conta para você poder fazer farmar uma grana no jogo vai ser através do mente aqui através de recurso você consegue né por dia mim tá até 2 milhões de cada recurso aqui você escolhe aqui qual recurso você tem qual recurso você quer vender beleza caso você queira me tá 2 milhões você vai precisar de dois mesmo né caso você queira me tá menos né para você começar ali fazer o seu caixa que é o mais interessante vamos dizer que que você queira mentar 500 mil né que a galerinha vende muito lá no mercado você vai precisar de 0.75 mesmo que a moeda do jogo menos de uma dessa moeda a severa mais que essa moeda cara eu vou ter que comprar ela não você pode conseguir dentro aqui do próprio jogo vou te mostrar aqui algumas maneiras de você conseguir dentro do próprio jogo mas lembrando que no início do jogo acredito que a maneira possivelmente mais eficiente caso você queira ganhar logo uma grana seja aqui através do mente aqui no mente você vai poder pintar os seus heróis é porque o meu herói aquele tá no mapa né então não consigo me tá ele mas caso você queira aumentar os seus heróis que você juntou aí no jogo pegou você vai conseguir mim tá ele aqui você vai selecionar ele e vai tá mentando ele precisa também de mim mesmo aqui beleza e caso você queira né enviar os seus heróis ou recurso de dentro do jogo para que você vê nessa sacolinha que vai tá aqui os recursos a severa mais porque você acha que eu vim de material agora vai ser a melhor coisa ó deixa eu abrir aqui para vocês rapidinho aqui ó esse aqui é o site do jogo se eu for aqui no marketplace ó você vai perceber que muita gente aqui ó vende os recursos 500k lá do material por 12 mesmo 10 mesmo uma coisa interessante você saber dessa moeda a gente que o custo o valor dela é fixo é pré-estabelecido ela não vai subir nem descer então aquele medo que muitas pessoas tinham aí de jogar nft e teu valor da moeda às vezes caindo ou subindo demais dependendo da situação não vai ter o valor da moeda mesmo é o que vale a 10 centavos do dólar então se você vende aqui o recurso aqui por 10 dólares você 10 mesmo você tá ganhando um dólar então aí você tem que ver quanto você vai conseguir desse recurso por dia né para quanto dólar você vai conseguir lembrando que você vender recurso é a única maneira de você fazer dinheiro no jogo mas como a gente tá aqui no início do jogo né aí você vai ter aí que ver certinho aí qual é a melhor maneira de você ganhar eu no momento tô vendo que seria aqui com algum recurso pronto já falamos aqui da parte do recurso como é que você faz aqui para você poder tá faturando aí sua grana você poder tá vendendo agora vamos ver como é que você vai ganhar essa moeda eu vou te mostrar duas formas de ganhar essa moeda beleza duas formas eficiente que você vai ganhar possivelmente às vezes no seu primeiro dia a primeira é fazendo essa batalha aqui ó essa batalha aqui no pique é batleta possivelmente aqui talvez eu perca geralmente tô pegando os cara forte aqui é essa batalha aqui que você vai fazer ela vai te dar baú aliás esse baú gente ela é limitado acho que acho que é 20 por dia 25 por dia eu deixei alguns ali para abrir junto com você mas os heróis aqui é tudo level 1 não se preocupa então é esse torneio essa batalha aqui é bem fit to play né bem tranquilo eu espero juntar eu espero os caras virem aqui ó para batalhar comigo a partir do momento que ele vem que junta um bocado de gente ó aí eu vim aqui ó começo a botar os meus heróis ó ó começo ir no chumbo grosso aqui para cima dele que aí minha intenção agora é destruir lá ó começo ó banhando ó tô juntando aqui meu recurso e tô indo ó ó ó ó aqui a estratégia né você vai usar a sua estratégia aí de poder ganhar cada partida beleza como eu já disse né aqui não tem negócio de o cara ser pay to win ou não né a única coisa que muda na verdade se o cara for pay to win é que a conta dele vai ter alguns heróis raro e na sua não né no meu caso aqui eu não tenho herói raro então a gente está aqui de igual para igual de mano para mano velho então vamos lá mas talvez aqui eu receba galinha pulando velho cara começou a botar ali os heróis ali bem casca-grossa e talvez aqui eu receba vou botar ali ó esses aqui que custa 10 isso aqui é bom que custa 10 aqui para destruir a torre do cara velho ele é ótimo para destruir torre ó juntou dois ali beleza vamos ver se vai dar tempo e lá a batalha aí tá aí tá aí vamos ver vamos ver se bater demais aqui na torre talvez dê bom a ver se a gente vai conseguir bater demais aqui na torre dele e lá e vamos ver talvez a gente consiga ganhar aqui do liu lembrando que se o tempo acabar aqui gente eu não ganho né se o tempo acabar aqui dá ruim para mim eu perco beleza que a intenção aqui é você destruir o inimigo antes do tempo acabar bom então aqui a gente não tá ganho né apesar de que a gente tava ali batendo na torre né meus heróis aqui não foca nos heróis dele foca na torre então isso aqui é muito ruim deixa eu botar aqui vamos lá 40 segundos vídeo manhã ó eu queria ganhar essa partida velho porque eu tô tô jogando aqui pelo rank e é ficou com pouco ó acho que eu não vou conseguir ganhar não 27 segundos velho há 27 segundos é eu acho que é hippie viu pai eu acho que eu vou receber a galinha pulando pelo meio dos peitos viu 14 segundos rapaz só faltava bater um pouquinho acredita velho 10 segundos vai 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 4 segundos vai 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 2 segundos nossa um segundo sr beleza aí você ganhou aqui vai ver aqui no real war de aqui vai via caixinha né como já peguei todas de hoje é bastante caixinha, aí não veio nenhum aqui pra mim, mas eu vou ter a graça aqui de abrir aqui pra vocês, beleza? Então joga bastante o PVP, joga em todas não tem problema se você perder se você perder, você joga de novo até ganhar todas as caixinhas, essa caixinha ela vai poder vir aqui, ó, épica né, vai poder vir aqui comum e vai poder vir aqui rara, eu tenho uma épica, beleza? 9 comum e 4 rara vou começar abrindo aqui as comum vamos ver se a gente vai pegar aqui Nemo ó, peguei fragmento ali de herói, delícia vamos ver se a gente vai pegar vamos ver essa Nemo, ela pode vir aqui na comum, beleza? Assim como na rara, não peguei nenhuma na comum vamos na rara aqui agora ó, hippie, vamos ver venha não peguei na rara, vamos aqui na épica, beleza não peguei na épica, rapaz, dei um azar danado, eu tenho um amigo lá no telegram que pegou aqui 10 moedas 10 Nemo aqui, jogando em apenas um dia no PVP, cara, 10 moedas eu juntei agora aqui 14 pra poder mostrar e abrir aqui no vídeo pra você, deu um azar incrível de não pegar nenhuma sendo que eu peguei em anterior duas moedas, beleza? essa aqui eu acho mais fácil que no terrorista mas tem outros métodos aqui tem alguns torneios, algumas coisas que o jogo coloca mas o outro método aqui que tem de você ganhar é aqui no mapa beleza? você gastando a sua energia nesse carinha aqui vamos botar aqui em procurar terrorista aqui você vai procurar os terroristas aquele que você consegue matar você achando aqui o terrorista ele vai ter chance de dropar também a moeda você vai clicar aqui e vai atacar ele lembrando, gente que aqui é chance de dropar aqui não quer dizer que você vai pegar a moeda toda vez que você atacar os terroristas quando você ataca os terroristas você tem uma chance de dropar essa moeda pode vir qualquer item dele mas tem a chance de você pegar essa moeda possivelmente se você gastar toda essa energia nele no dia acredito que você ganhe pelo menos uma moeda não é difícil ganhar a moeda do jogo mas a moeda do jogo não é para você farmar ela em grande quantidade como eu falei antes no início do vídeo acredito que a maneira de você ganhar dinheiro no jogo caso você queira ganhar no início seja através de vendendo aqui os seus minérios Severo, você acredita que fazer isso vale a pena no início do jogo? cara, eu acredito que não eu acho que na minha opinião é melhor caso você goste do jogo você evoluir sua cidade você se divertir com o jogo ficar bem forte porque depois você vai conseguir mais recursos com mais qualidade você vai conseguir recursos mais importantes e possivelmente você pode ganhar mais dinheiro com o futuro afinal de contas quanto mais forte você fica mais recursos você consegue farmar e se você vai logo no primeiro dia cara, você não vai conseguir farmar tanto assim você possivelmente vai vender sim você vai ganhar uma graninha mas a partir do momento que a maioria dos players consiga farmar mais recursos né aquele pouquinho recurso que você conseguiu farmar nos primeiros dias já não vai mais ser útil para ele então você vai ficar um pouco para trás então acredito que seja melhor caso você goste do jogo né jogar o jogo nos primeiros dias né e depois sim você começar a movimentar você começar a vender o seu recurso e fazer a sua grana no jogo porque ganhar dinheiro é importante eu estou nesse momento jogando o jogo pela diversão e eu vou ver se no futuro aqui eu consigo ganhar com ele mas no momento eu estou muito viciado né eu estou cara eu estou me divertindo bastante estou curtindo bastante espero que você esteja curtindo entre o nosso grupo do Telegram beleza mais dicas aqui eu vou estar postando para vocês se tem dúvidas pergunta nos comentários se souber de qualquer coisa aqui no jogo que faça aí vocês ganharem dinheiro vocês ficarem mais fortes eu vou estar trazendo aqui valeu tamo junto valeu e fui e eu vou estar trazendo aqui